Olá pessoal, tudo bem com vocês? Essa planta incrível aqui possui inúmeros benefícios para a nossa saúde. Entre eles, protege a saúde do fígado, combate o cansaço mental, melhora a circulação do sangue e melhora a digestão, além de muitos outros. Então vale a pena você cultivar essa planta na sua casa, que olha aqui, dá para cultivar até em uma garrafa pet e você adquirir todos esses benefícios. Neste vídeo eu quero te ensinar como fazer a sua mudinha, para que você também possa usufruir deste benefício tão grande da natureza para nossas vidas. E eu já quero te convidar a você que curte este assunto, a se inscrever em nosso canal, deixe o like caso gostar do nosso vídeo, ative o sininho das notificações na opção Todas, para que você possa receber todos os nossos conteúdos postados gratuitamente e compartilhe este vídeo para que possa ajudar outras pessoas também. Para a gente fazer a nossa mudinha é super simples, prestem atenção que não tem erro. Primeiro passo, a gente vai escolher um galho que já esteja com uma espessura suficiente, que não seja tão fininho como este aqui, por exemplo, este aqui é muito novinho, aqui não vai dar uma muda que pressa. Já escolha um galho que tenha uma espessura dessa assim, um pouco mais grossinha, como este aqui também vai funcionar. Uma dica, nunca corte ele aqui em cima, aqui vocês podem observar que está assim, é verde, está meio verde o caule, então não vai dar uma muda que pressa. Procure tirar um pouco mais aqui abaixo assim, onde o caule já esteja maduro, né? Como este aqui. Aqui na ponta não vai funcionar muito bem. Só vim aqui, ó, cortou aqui. Cortou o galhinho. Eu vou cortar dois para fazer duas mudinhas, e assim eu já aproveito e faço uma poda aqui no meu alecrim. Mais um outro galhinho, e pronto. A gente vai dar um capricho aqui. Aqui na base, ó, basta a gente limpar. Assim eu tiro essas folhas. Nossa, que cheirinho bacana, agradável, que sobe quando a gente está manuseando o alecrim. Que delícia, gente. Até na hora de mexer, é muito bom. Isso aqui, ó. Limpamos aqui, né, a base do galhinho, onde a gente vai colocar na terra. Limpar do outro aqui. É bem simples, não tem erro. Um dia eu estive conversando com um colega meu de uma outra cidade, e ele disse que não conseguiu fazer muda de alecrim através de galhos. Não tem erro, viu, gente? Não tem erro. Sigam apenas essas dicas aí. Nunca pegue na ponta, porque na ponta ainda está verde, e o caule não está totalmente madurinho, então não vai funcionar. Aí, ó, um galhinho tamanho deste, mais ou menos aí uns 15 centímetros, ou um pouco mais, de 15 a 20. Beleza, preparamos os galhinhos. Agora, o vasilhame pode ser um copinho como este aqui, ó. Olha aqui, os furinhos para drenar a água. Beleza? Agora, vamos pegar a terra. Aqui, ó, enchê-lo de terra. E aqui já está os dois copinhos cheios, e os nossos dois galhinhos, que serão as nossas futuras mudas. Olha aqui, ó, não tem erro. Vamos enterrar aqui na terra. Olha aí, ó. Questão de uns dois dedos, mais ou menos, de profundidade, né? Aí uns 5 centímetros, mais ou menos. Fincou ela aqui, dá uma leve apertada. Regue em seguida. Isso. E agora, você vai manter estes copinhos, a sombra, longe da luz solar direta, e regar todos os dias, e um local que tenha bastante luminosidade. Não tem erro, só tem estes cuidados aí, e dentro de 60 dias, mais ou menos, vocês já terão mudinhas bacanas, como estas aqui, olha, enraizadas. Eu vou provar para vocês, vou mostrar. Tá? Aqui funciona fazer neste método. Eu vou tirar uma aqui, ó, vou escolher uma delas aqui, e vou tirar para vocês ver o enraizamento delas, como está. Dá até dó, né, em tirar daqui. Mas eu vou desfazer este torrão, apenas para me mostrar para vocês, o enraizamento desta muda. Olha aqui, ó. Deixa eu quebrar a terra aqui, olha aqui, ó. Bem enraizada, bastante enraizada mesmo. Olha que maravilha, tá vendo? Olha aí, gente, olha. Olha a quantidade de raiz que tem esta muda. Beleza? Sigam essas dicas, que com 60 dias, ou 90 dias aí, no máximo, vocês já terão mudas bacanas, assim, prontinhas para ir para o vaso, ou no solo, enfim, no seu local de plantio definido. Espero que tenham gostado do vídeo, e eu já quero te agradecer, por ter ficado até o final, e não se esqueça, se inscreva, curte, e compartilhe este vídeo, para que possa levar este conhecimento a outras pessoas também. Um forte abraço, fique com Deus, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.